Nós, pais e educadores, cometemos vários erros, mas tem dois deles que são erros clássicos que a gente faz com crianças que têm déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Se você tem uma criança que te dá trabalho na escola, em casa, para arrumar as coisas, para conseguir cumprir com os combinados, crianças que são impulsivas demais, hiperativas, que acabam indo mal na escola, se você precisa de ajuda com isso, vem comigo. Eu sou Maíra Gaiato, psicólogo infantil, neurocientista, e estou aqui para te ajudar através de técnicas que são comprovadas pela ciência para a gente aplicar com os nossos pequenos. Quando a gente tem uma criança que desobedece, que não faz do jeito que a gente está mandando, do jeito que a gente está explicando o que é o correto, que é o que deveria ser feito, é muito comum que a gente faça o quê? Depois de muitas tentativas, a gente então resolve deixar a criança se dar mal para que ela aprenda. Então a gente sabe que vai dar ruim aquela história e a gente vai dando corda. A gente vai largando, a gente vai deixando então com que a criança erre para que lá na frente ela colhe as consequências desses comportamentos. Exemplos disso, quando a gente sabe que a criança não vai conseguir entregar um trabalho a tempo na escola, quando a criança quer muito ir em algum lugar, mas a gente sabe que ela está tão desorganizada que não vai dar tempo e ela vai acabar faltando com o compromisso que ela fez, quando a gente faz combinados com ela e diz tá bem, você quer ir lá naquele lugar, você quer fazer tal coisa, então você precisa antes fazer isso, isso e isso. E chega em cima da hora, a gente sabe que a criança não conseguiu realizar. E depois que a gente já tentou de tudo, a gente está cansado, estressado, a gente acaba deixando essa criança errar e não conseguir o que ela queria. Isso é clássico em crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, por exemplo. Mas a gente tem efeitos colaterais desse nosso comportamento. Por quê? Porque é uma punição. E a criança geralmente fica com raiva, muita raiva do sistema. O efeito não é o que a gente espera. O que nós, pais educadores, pensamos? Que ela vai ter uma super consciência e vai dizer, puxa vida, se eu tivesse feito isso, isso, isso e aquilo, eu teria conseguido. E o que a criança pensa? Que raiva! Que raiva desse caderno que caiu bem na hora que eu ia fazer essa tarefa. Porque a minha mãe não me buscou na hora que eu falei que era pra ela ir. Porque aquela hora que eu pedi, você não fez tal coisa pra mim. Ela arruma desculpas e argumentos pra justificar os erros que são dela. E esses argumentos que eles usam pra conseguir lidar com essa frustração, geram mais o quê? Desresponsabilização. Que é o efeito oposto do que a gente queria ensinar. Então, o que a gente pode fazer pra ajudar uma criança que tem problema nessas questões? A gente precisa acompanhar. Porque se ela tem um transtorno de atenção, um transtorno de hiperatividade, ela tem um transtorno no cérebro. Ela tem uma alteração em funções executivas. O que é isso? São as funções que ajudam ela a fazer planejamentos de ações, calcular o tempo que ela demora pra fazer essas ações, armazenar na memória de trabalho informações de curto prazo e juntar com informações que ela aprendeu em outros contextos em memória de longo prazo, juntar pra usar quando ela precisa. Isso traz também dificuldade nos comportamentos impulsivos. Quando ela tem a ideia de fazer alguma coisa, ela até queria estudar. Ela até queria se organizar, ela até queria fazer as coisas pra conseguir chegar lá no objetivo final dela. Mas ela não consegue, porque outros distratores são mais fortes e puxam ela pra fazer coisas que são mais interessantes naquele momento. Então, a criança não precisa de alguém que brigue ou que deixe ela se frustrar. E nem alguém que fique falando o que ela tem que fazer ou ameaçando ela. Essa criança precisa de alguém que acompanhe o processo junto com ela. Veja, é muito parecido do que a gente falar pra um cadeirante que tem uma deficiência, que ele tem que ir levantar e andar e subir aquela rampa. Uma criança com TDAH não tá fazendo aquilo tudo porque ela quer. Ela faz porque ela tem uma deficiência nas funções executivas. E isso não torna essa criança menos inteligente ou menos capaz. Torna ela simplesmente uma pessoa que tem dificuldades em fazer tudo isso que eu tô explicando pra vocês. Por essas mesmas razões, o segundo grande erro que a gente comete é prometer presentes, viagens e coisas se, por exemplo, ela tirar uma boa nota. Então, a gente diz pra criança assim, se você passar de ano, a gente vai pra Disney depois, nas férias. E aí, o que que acontece? Antes de eu explicar, curte esse vídeo e se inscreve no canal, porque outros conteúdos como esse eu venho fazendo e vou fazer cada vez mais. O que acontece, pelos mesmos motivos que eu já expliquei, é que essa criança tem dificuldade no processo. E ela precisa de acompanhamento neste processo, de reforço, de incentivo para fazer os pequenos passos que levam até um resultado final. Ela precisa de acompanhamento todos os dias pra estudar um pouquinho. Não adianta a gente fazer promessas. Se você passar de ano ou se você for bem nessa prova, você ganha um prêmio lá no final. Porque num primeiro momento, a criança até vai ficar motivada e vai falar, então eu vou estudar agora, mas esse comportamento não vai se manter. A gente não vai conseguir fazer com que ela se mantenha estudando todos os dias, tenha esse autocontrole, esse automonitoramento sozinha por um resultado final que está muito distante de aparecer. Então, a gente precisa quebrar esse grande objetivo final em pequenas doses que sim, essas sim vão fazer a criança chegar até lá. Então, todos os dias, a gente acompanhar e dar alguns incentivos. Por exemplo, tudo bem, você quer jogar seu videogame, você quer brincar, você quer fazer suas coisas, está tudo certo. Então, primeiro você faz tantos minutos desta atividade, eu vou checar com você, eu vou te ajudar a chegar lá, e depois que você fizer, você tem todo o direito de ganhar. Assim, é muito mais provável que ela vá adquirindo o repertório para chegar no objetivo que a gente queria. Eu sei que às vezes a gente tem essa cultura da punição, de deixar a criança sofrer com a intenção, claro, de que ela aprenda e sofra menos no futuro. Então, não adianta punir, não adianta frustrar, não adianta sofrer. Isso tudo só vai trazer desgaste para a sua relação com essa criança e desgaste para você, que vai sempre acabar se sentindo como não conseguindo explicar, educar, mostrar para o seu filho ou para o seu paciente o que ele precisa, porque a gente está fazendo da maneira errada. O que funciona é acompanhar o processo e reforçar as pequenas conquistas. E se você tem interesse em saber mais técnicas e se aprofundar nesse tema, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do nosso curso de transtornos de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Até o próximo vídeo, até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho